Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é um ensinamento que eu vou dar, eu vou, em relação ao título, a responde a esse atardamento mental, esse, assim, pastor, que se diz pastor, ele se diz, em mesmo tempo, que ele tem o poder, que, em gros, Deus l'a enviado para poder ressuscitar o nome do visível, o nome de J.J.A. Raphat. E esse forte pastor, ele diz que, antes, ele havia ressuscitado des mortes, que ele era morto já, e que ele havia, e que ele havia dado uma visão de a morte de J.J.A. Raphat sobre o acidente de moto, e que Deus l'auria donna um dia, o dia, eu acho que ele era hoje, que ele vai ressuscitar J.A. Raphat para que Deus possa se glorificar através desse homem. E eu digo aqui, ouvertamente, esse homem é um menteur, então eu me adresse a esse homem, se esse homem vai ver essa video, tu és um menteur, tu não conhece Deus, porque, já, teu Jesus, dont tu prononces, esse Jesus não existe. Isso são os blancos que l'ont inventé, os blancos que l'ont inventé, os blancos que l'ont venu en Afrique, eles ont fouetado os ancêtres, eles vos ont presenté o Césarê de Borgia, que eles mesmos inventé, para estirper o nome noir, de la spiritualidade ancestrale. Então, quando você vem contar, eles eles, eles eles, 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 porque há de fanes, que são os que creem a o Judi Arafat, que são de fanes, eles são tão desesperados, eles vão acreditar, eles vão acreditar n'importe o que, e alguns dizem-se mesmo, não, deixe-le uma chance, já, a chance não existe, mas, bom, bom, então, tem, você vai estar assis na Escritura, para entender essas coisas. Então, se, dizem-se, ele se presenta, ele diz que Deus lheu a donado uma visão, e que Deus lheu a falado, e que J.C., em gros, ele é a J.C., o J.C., que ele não existe, que ele há o poder de resistir, J.D. Arafat. Então, eu me adresse aqui, a todos os que estão, que estão assistindo a essa video. Essayez mesmo de cotizar lá, agora, payez, donnez-lhe um jet privado, donnez-lhe um jet privado, mettez-lhe na primeira classe, a cet homem lá, para que ele aille em Côte d'Ivoire, se ele não é em Côte d'Ivoire, ou bem se ele é em Côte d'Ivoire, laissez-le, que ele vinha se ridiculizar, laissez, que ele é faux dieux des chrétiens, ele n'existe pas, c'est un mensonge. Então, quando você, você está lá para jogar com os sentimentos dos pessoas, que eles perdam o espoir, você vem porque você quer um ministério, você quer de l'argent, você quer fazer do business, você quer tranquilo, então eu digo, você, o que eu estou dizendo, pastor ou bem o profeta, não importa o título que você vai dar, você não tem nada, tu não has jamais ressuscitado a morte, e você não pode ressuscitar a morte, a aucun momento, est-ce que tu compreends, a aucun momento, então eu digo, a encore, vamos ver quem é, quem é o verdadeiro, aqui, se Deus, o que você fala, o que você fala, tem a foi, para ressuscitar alguém, para que sua glória, puissão, éclatar, não importa, não importa, não importa o que você vai dar, não importa o que você vai dar, não importa, não importa, tem a importe o obstáculo, você franchirá essas obstáculo, para dar, a o que você vai dar, a, 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 dois pequenos versos. Na Bíblia clássica, no número 23, 19, ele diz que Deus não é um homem para mentir, nem um filho para se repentir. E na sua, o que? Que o que Deus a promis, em gros, quando ele diz algo, isso se realiza. E ele diz aqui, ele não afirma jamais sem ter a palavra. O que ele promete, ele realiza. Ele realiza, Isil. Então, eu digo ainda, a todos esses gente que pensam que isso é um pastor, ele vai ressuscitar Didier Arafat, ele diz que, não importa o formato, o nome de formato que está dentro dele, ele vai só o prender com o cadavre, ele vai posar as mãos, e Deus vai se manifestar, então, a glória de Deus vai se manifestar, e o formato vai ressuscitar. Eu digo, dê-meu, ele vai se manifestar, ele vai se manifestar, e você verão que, não vai se passarar. Você não é um charlatão, eu digo. Então, quando você não conhece a espiritualidade, você resta tranquilo, você ferma as mãos. Eu repito, não é um homem, em esta época, não é um homem, não é o poder de ressuscitar um mort. Você pensa que, 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 lisa em bla, Black Leroy, você pensa que, você lisa em Tintin, em Congo? Mas, faça atenção, você diz, em sociais, para ressuscitar um mort. Então, como é isso se passa. Há três partes, vocês compreendem? Lors do detachamento, quando um defunha, quando um morto, quando um morto, seu espírito repart no lugar inicial, acompanhado por Mabaos, então, as entidades que se chamam Nézophanim, e depois, sua alma vai se teña, então, vai no séjour dos mortos. E são os anjos que amam lá, bom, não vamos entrar lá dentro, mas eu digo, não émai, não émai, não émai, pode ir ao Côte d'Ivoire, se não émai no Côte d'Ivoire, não émai, não émai, pode ir ao Côte d'Ivoire, da paz-se de citation, você pode ir, todos os de Jeffers do mundo podem se juntar, a prer esse nome de Jesus, nada vai se passar for, já disse agora, nada vai se passarar, pois vocês não são só os charlatão, você adora um Deus que não existe, não, e vocês pensam que vocês vão receber, Justamente, il l'os se placer En disant qu'il a déjà ressuscité Les gens dans le passé Tu as ressuscité qui? Si tu es fort spirituellement Si ton soi-disant Dieu Le Dieu des faux juifs là Le Dieu l'éternel y avait Adonai qui es un démon T'a envoyé Si tu penses que tu es un vrai prophète Fais-moi taire Dis donc à ton Dieu De me faire taire Donc vous voyez ici Que aucun homme Aucun pasteur n'a le pouvoir De ressusciter un mort Vous n'êtes que des Mongols Des attardés mentaux Dans un autre verset Toujours dans Esaïe 55 Verset 11 Il dit Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Et ne retourne point en moi Sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins Donc Si Dieu te dit Va faire un miracle Va ressusciter un mort Tu penses qu'il va te donner un délai? Tu penses qu'il va te donner un délai? Quand vous lisez dans les bibles actuelles classiques Dans Jean 11 Quand le Christ a fait le miracle Selon les bibles actuelles classiques Quand il a ressuscité Lazare Est-ce qu'on lui avait donné un délai? C'était pour que la gloire de Dieu se réalise S'accomplisse Lazare était déjà Il sentait déjà Il n'avait pas de formule en lui Il sentait déjà Mais il a ressuscité Il a dit Lazare Sors Donc tu n'as pas besoin D'attendre Quand tu donnes le dernier délai aujourd'hui Même si on le met dans le tombeau Et que Dieu réellement t'envoie Tu vas le ressusciter Et il va sortir de là Donc Vous venez raconter du n'importe quoi aux gens Du n'importe quoi Donc je dis encore Tous ces gens là Qui ont Les fans Qui ont beaucoup d'argent Qui ont soutenu Didier Arafat Mais Payer donc Le billet d'avion C'est-à-dire Le jet privé Peu importe où il se trouve Donnez-lui Placez-le devant le corps Rien ne se passera Il va prier Il va être dans la confusion Vous allez prier Vous êtes dans la confusion Parce que Dieu ne vous connait pas Vous n'êtes rien du tout Vous n'êtes rien Vous n'êtes que des pauvres arrivistes D'un importe quoi Donc voilà ce que j'avais à dire Libre à vous de croire aux balifènes Des Mongols Des attardés mentaux Qui vont venir raconter Du n'importe quoi Non Il peut ressusciter Didier Arafat Pour que la gloire de Dieu Se réalise Du n'importe quoi Va donc Ce Dieu là Pourquoi il ne t'a pas donné Les moyens D'apparaître aussi Devant le corps Et de faire des miracles Pourquoi Donc tu vas appeler La famille Tu vas appeler La présidentielle Tu vas appeler En gros appeler Le gouvernement Ivoirien Pourquoi on te laisse Venir vers le corps Si Dieu te donne Une vision Si il te donne La capacité De ressusciter Peu importe Je redis Les obstacles S'il veut se glorifier Il se glorifiera Mais Votre Dieu Qui est Yahvé Qui est Yahé Adonai Elohim L'éternel Jéhovah C'est un démon C'est Satan Qui est derrière Et Jésus Christ N'existe pas Vous pouvez prier A son nom Faire des jeunes Tout ce que vous voulez Tous les chrétiens Rassemblés dans le monde Ça ne servira A rien Il est mort Il ne reviendra pas Sous le soleil Je vous dis Parce qu'il est dit Dans Jean 3 11 Nous disons ce que nous savons Et l'on rend témoignage De ce qu'on a vu Donc arrêter de distraire les gens Arrêter de venir raconter Du n'importe quoi Il y a aussi des Mongols Qui disent Non Il y a des gens Qui veulent empêcher Que ce pasteur Fasse le miracle Parce qu'ils ne veulent pas Voir la gloire de Dieu Se réaliser Mais vous pensez Que si Dieu Ce soit disant Celui dont vous nommez Dieu Votre faux Dieu de la Bible Si vous pensez Qu'il est tout puissant Et qu'il a envie De se manifester Donc par un homme En gros Qui veut accomplir le miracle S'il veut se glorifier Vous pensez Qu'un homme peut l'empêcher Vous pensez Qu'un gouvernement Peut l'empêcher De le faire Donc arrêtez De distraire les gens Arrêtez De raconter Du n'importe quoi Vous êtes tous Dans la confusion Le seul enseignant Est en face de vous L'ombard Le seul créateur Unique Vrai et véritable C'est encore glorifié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501